Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa, pra sentir amor e eu sinto gritar Pisando descalço no prego pro alto, pra me machucar ou me aliviar Chegando aí perto na dor do meu peito, ou um nó na garganta que não quer passar Então aqui, é o óleo fria sem massagem Sua chapinha vai descansar com a chumba da tarde E hoje fez calor, isso cê compromete Cê pode ser ice, mas a minha rima te derrete Ah, se é ice, cê tá na encoreta, a chaquinha tem o tempo Sua chapinha sai descana, chinga, o sistema não pede, camarada Cê não corre na vida e eu pego na pegada Então mantenha calma que eu vou no improviso Tá ligado que eu mando e a plateia dá um sorriso Mas deixa eu te falar, cê tá com muito agita E na Europa, é melhor você voltar pro agite Vou ter que explicar desde o início Sem mão cada mão, não se liga qual é que é Hoje não tem sangue, não vai ter feminicídio Porque quem matar você vai ser duas mulheres Nossa, parabéns Cê não vai matar, e isso que consome Você quer pagar de pá, fala que vai matar Mas na verdade, vejo cê é magra, cê não mata nem sua fome Cê sabe de mim, mano, sai do meu improvisado Eu não tô dito sim, de lá você vai sair no meu picado Retardado, sabe eu vou falar Mata a fome, mata em vocês e todos faltam A mulher vai matar o lobo e olha aqui em resenha Cê tá ligado que eu cheguei aqui na resenha Eu sou sujeito homem, então vê se não se timidão Não mata mulher porque vai dar maré da penha Nem conhece o meu nome não Pode passar o que a Cuba leva louco Você quer até falar de Maria da Penha Mas pode passar o que é que manda no peito que eu resenvo 1 a 0, Cleopatra e Renata Terminou, começa Se inscreve no canal, mano Se inscreve no canal, velho Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Não é Maria da Penha, olha como cê acusou Tipo, ali é que eu lembro uma audição Agora vocês dois vão audicionar Não é Maria da Penha, que vai passar de lei, Maria e João Sai daí, olha só cê se comporta Cê fala tanto suporte que ninguém te suporta Fica sua mão, esse que é o trilho Você tá dando risada e ensaiando esse trilho Ah, não saiu do trilho Eu não saio não porque aqui eu tenho a linha Não é chapinha não, mano Me respeita porque aqui eu sou origem Eu tenho sangue indígena Cê tem sangue indígena, escrito o que eu digo Agora nós amandando aqui no improviso Desculpa aí minha força, eu tô contigo Mas eu acho melhor você apanhar até nosso atrio Ah, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Mas cê tá ligado, não percebe nada Tá ligado, tá ligado, tá ligado Até se eu não me suporto, eu ganho de você Olha só meu mano Então aqui eu não quero briga Porque você tá falando tão, tá ligado Tem um tapa na sua cabeça aí e você desliga Ah, 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 ah Tom, é morro Sabe o que é? Precisando aqui eu tenho que mandar o papo Não é, tá ligado, ninguém se liga Eu acho que do rap você está desconectado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu acho melhor você embora porque você vai ser espancada Tá ligado, tá ligado Tá ligado aí, Fabi, cê tá ligado, né Cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado Cê já sabe o nome dessa batalha, cê tá ligado Cê tá ligado Vamos lá então, mano Quem tá ligado aí Presta atenção Quem acha que as mais tentativas do segundo round Foi a Renata e a Cleópatra Faz barulho aí Quem acha que os mais tentativas do segundo round Foi o Dória e o Alifri Faz barulho aí Cê tá ligado Cê tá ligado, tá ligado Olha lá, só pra confirmar Muito barulho, muito barulho Para as imas do Dória e do Alifri Muito barulho, muito barulho Para as imas da Cleópatra e da Renata Cleópatra e Renata Estão na grande final, mano Salva de palma aí pro Dória e o Alifri Tão no jogo, moleque Toda quarta-feira vai tá rolando essa batalha aqui normalmente, mano Já fica aí já, mano Achei lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau.